Hoje, eu vou te mostrar como fazer um negócio muito legal e muito simples, que é um espelho copiador de desenhos. Pra fazer esse espelho, você vai precisar basicamente de três coisas. A principal delas é um pedaço de vidro liso, e se você for usar isso, é bom fazer esse negócio com a ajuda de um adulto. Depois, na hora de copiar o desenho, não precisa. Você vai precisar também de quatro pregos, é bom que sejam pregos relativamente compridos. E vai precisar também de um pedaço de madeira qualquer. Antes de qualquer coisa, eu vou passar uma faixa de fita adesiva em volta do vidro, porque caso ele quebre, eu vou estar mais seguro. Depois, eu vou dar uma bela limpada no vidro, porque qualquer sujeira pode me atrapalhar na hora de desenhar. Vidro reluzente protegido. Próximo passo é instalar isso aqui em cima da madeira. Eu preciso que o vidro fique exatamente a 90 graus, e eu vou fazer isso usando os meus quatro pregos. Eu vou fixar os pregos em dois pares, e é muito importante que a distância entre a cabeça dos dois pregos seja mais ou menos da mesma espessura do vidro. Eu vou encaixar o vidro aqui, e como você vai perceber, ele vai ficar um pouquinho bambu. Eu vou corrigir isso, deixar esse vidro exatamente a 90 graus, usando alguns calços de papel. Um dos jeitos de a gente testar, se isso aqui está exatamente a 90 graus em relação à madeira, é usar um desses esquadros de escola. É só colocar aqui, e ver se ele está encostando em todo o vidro, e na madeira também. Acho que está bom. Próxima etapa é prender esse negócio todo na mesa, porque ele não pode se mexer enquanto a gente estiver copiando o desenho. Você pode colocar algum peso, prender com fita adesiva, e eu vou ser mais ignorante e vou usar um sargento. E finalmente chegou a hora de a gente escolher um desenho legal para copiar. Eu perguntei lá no Facebook do Manual do Mundo, que é facebook.com.br manualdomundo, se você não curtiu ainda, curta agora. Qual era um personagem de game legal para eu fazer o desenho, para eu copiar o desenho? E todo mundo escolheu um desenho bem facinho, que é o Kratos, do jogo God of War. Se vocês não viram ainda, é esse cara fraquinho aqui, que está nesse desenho bem simples. Bom, vai ser um belo teste de fogo para o meu espelho copiador de desenhos. Então, de um lado do vidro eu vou prender bem o desenho original, e do outro lado eu vou prender uma folha de papel em branco. E para que a projeção fique bem boa, eu vou colocar bastante luz do lado do desenho original, e a folha em branco tem que ficar de preferência no máximo de sombra possível. Já está tudo configurado aqui para começar a copiar o desenho, e se você pudesse estar no meu lugar, você ia ver que eu consigo ver o desenho e ao mesmo tempo a minha mão do outro lado. E é esse que é o segredo desse copiador do desenho aqui. Você vê as duas coisas ao mesmo tempo. Bora copiar o desenho. Meia hora depois, vamos ver se desse lado aqui saiu alguma coisa que preste. Esse aqui é o Kratos original, e esse aqui é o Kratos feito com o espelho que copia desenhos. O funcionamento dessa geringonça aqui é bem simples. O espelho reflete e ao mesmo tempo é transparente. Então a gente consegue ver o reflexo do desenho e a mão desenhando ao mesmo tempo. E se a minha mão estiver no escuro, eu consigo ver o reflexo melhor ainda, porque a luz da minha mão compete menos com a luz que está sendo refletida. Mas o desenho só sai certinho assim, do jeito que você viu, porque o espelho está exatamente a 90 graus do desenho original e do desenho que foi copiado. Eu vou mostrar no esqueminha para você ver direitinho. A luz sai do desenho, é refletida no espelho e chega até os meus olhos. E eu acabo enxergando uma imagem que fica exatamente em cima da folha em branco. O bacana é que essa imagem tem exatamente o mesmo formato da outra. E o mais legal, se eu mexer a minha cabeça, a imagem refletida continua exatamente no mesmo lugar. Pode parecer bobo a gente copiar desenho, mas uma coisa muito legal que eu percebi enquanto eu estava fazendo o Kratos do outro lado é que deu para perceber cada detalhe do desenho, deu para entender como era feito cada traço do personagem. Então se você é uma pessoa que está querendo começar a aprender a desenhar, eu imagino que essa brincadeira aqui seja muito legal. Mas objetos legais que enganam seus olhos, você aprende a fazer no Manual do Mundo. Se você achou que meu desenho do Kratos ia ficar uma porcaria, mas no final ficou muito melhor do que você imaginava, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo do vídeo. Bom, vou deixar aqui uma coisa que tem muito a ver com desenho, que é um ampliador de desenhos caseiro que a gente fez aqui. Sim, é parecido com isso aqui, só que você consegue ampliar o desenho, você faz ele muito maior do outro lado, maior do tamanho que você quiser. É desse lado aqui, ele também se chama pantógrafo. Do outro lado, eu vou deixar um vídeo que tem a ver com espelhos, é como fazer um caleidoscópio com réguas. O caleidoscópio é um instrumento ótico que você olha por dentro, é, se é um instrumento ótico, geralmente você olha dentro dele, mas você olha dentro do caleidoscópio e gira, e ele começa a formar umas imagens muito loucas.